Música 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 Os céus sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem mar, cada mal sem festa, jato sem flor. Música Como enganar o coração, como viver a minha vida, como viver a minha vida. Música Não dá mais pra segurar, levanta o braço, avança e canta, eu quero ouvir você, não dá. Não dá, 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 não dá. Música